Se é fecha de prazer, o bicho pega e o choro come É se e te um novinha, pra cá já dois homens Se é fecha de prazer, o bicho pega e o choro come É se e te um novinha, pra cá já dois homens Aí o choro come, pra cá já dois homens Se é fecha de prazer, o bicho pega e o choro come É se e te um novinha, pra cá já dois homens Dia, noite, dia e dia, tá rolando essa parada Tá rolando hoje, a bomba é solenária, tá rolando É se e é o que é só juízo e é de burro A mina é lá da norte, zona leste, zona sul Tô chegando de Megane, a Loura vai a mil e cem Tem várias da Rai Lú e várias de Titroém O irmão passa o rádio, falou que tá encontrando Tô voltando a caixão, tá faltando alguns mano Se é fecha de prazer, o bicho pega e o choro come É se e te um novinha, pra cá já dois homens Se é fecha de prazer, o bicho pega e o choro come É se e te um novinha, pra cá já dois homens Aí o couro come Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desatear, não tô entendendo Mexer com R7 vai ter que mostrar o talento Que o índio sumo é o baile de favela Que o cabal é o baile de favela Que sou bendito, sem vale de favela Que o cabal é preparado, pra dançar com ela Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desatear, não tô entendendo Mexer com R7 vai ter que mostrar o talento É um malvário aqui na voz Meu irmão, vou te mandando Meu dói é de japonês, mas a pegada vem afundando Meu irmão, vou te falar Eu vou te falar uma coisa Pode me lembrar o que é Meu irmão, eu não quis lá Agora vou pra mim, mano Acabei de me atrapalhar Mas não me atrapalho não Que eu sou o rei da rima Do mesmo jeito que eu sou O rei das meninas